Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Você sabia que o pão de queijo de São Paulo tá sendo usado como arma biológica pra iniciar a terceira guerra mundial? Não! O mundo tem história de sobra pra gente conhecer, assim como existe um monte de teoria da conspiração por trás dela. Eu fiz um vídeo falando sobre as maiores teorias conspiratórias da história. Vocês pediram demais já ter um tempo, mas aqui tá a parte 2. Então senta aí que lá vem conspiração. Então vambora! Todo mundo tá careca de saber como que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Que aconteceu lá entre 1939 e 1945. Aí tem alguém assim, o quê? Teve guerra? Mas como assim? Eu respondi isso no Enem. O personagem mais marcante dessa época, não por bons motivos, foi o Adolf Hitler, que comandou a Alemanha durante a guerra. Só que ele perdeu a guerra e conforme os inimigos dele adentravam a Alemanha, ele foi ficando sem ter pra onde correr e decidiu se suicidasse a si próprio a sua própria vida, né? Assim como a esposa dele na época. Ele com um tiro e ela com uma cápsula de veneno. Uma coisa meio poética, assim, né? Os soldados que estavam lá naquela noite tinham uma ordem muito clara a ser seguida. Levaram os corpos de Hitler e da esposa dele pra uma vala onde eles deveriam atear fogo pra que os aliados nunca tivessem o gostinho de ver ele morto. E assim foi feito. Eles encharcaram os corpos de gasolina dentro de uma cratera feita pra bombas e lá eles foram carbonizados. Porém, existe a teoria de que tudo isso foi forjado. E que o Hitler, na verdade, teria fugido das tropas soviéticas e vindo parar no Brasil. E mais especificamente, no Mato Grosso. Essa teoria é levada muito a sério pela jornalista Simone René, que investigou essa história durante o seu mestrado e acabou lançando um livro sobre o tema chamado Hitler no Brasil, dois pontos, sua vida e sua morte. É um título ok, né? Não clicaria no YouTube, mas... Lutava pela supremacia da raça ariana. Não seria um bom esconderijo no meio dos quilombolas? Ó, essa foto aqui é de um casal da cidade de Nossa Senhora do Livramento. O senhor em questão era o Adolf Leipzig, um imigrante alemão que viveu por lá até os anos 80. E ele seria ninguém menos do que o próprio Hitler disfarçado. A história conta que depois de ser derrotado, a Igreja Católica, que tinha uma relação próxima com o ditador, teria oferecido uma espécie de missão especial pra ele aqui no Brasil, que seria a de encontrar um tesouro jesuíta que teria sido enterrado por aqui. Negócio meio sessão da tarde, meio cunes, né? E tal. A jornalista que estuda o caso conseguiu pertences do senhor conhecido na cidade como Alemão Velho pela população local e até mandou uma amostra dos restos mortais dele pra análise de DNA. Na busca por informação, ela ainda encontrou registro de internação, em 1979, de um homem vindo do Rio Grande do Sul, chamado Adolfo Sob. E em 1980, mais uma entrada de um outro homem natural de lá, só que dessa vez com o nome de Adolfo Leipzig. Ela diz que os dois são a mesma pessoa e que existe relato até de uma enfermeira imigrante da Polônia que teria reconhecido ele no hospital. Por mais que tudo se encaixe muito bem, é aquela história de que quem procura acha, né? O restante dos estudiosos dizem que é improvável que Hitler tenha conseguido escapar da Alemanha no fim da guerra. É uma teoria meio doida, né? Mas, assim, até que faz um pouco de sentido, né? O que você acha? Põe aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber. Outra teoria da conspiração que existe tem um tempo é a de que existe uma raça super inteligente vivendo entre nós e que várias personalidades internacionais fazem parte dela. É a teoria dos reptilianos. O cara que popularizou essa teoria foi o inglês David Icke, que começou a publicar estudos, com muitas aspas, sobre o assunto e passou a ganhar visibilidade de algumas pessoas durante o começo dos anos 2000. Essa teoria conta que os reptilianos são alienígenas que vieram da constelação de Draco, que realmente existe essa constelação, e que vivem em túneis e cavernas bem modernas localizadas no subsolo do planeta. Mas não para por aí. Os reptilianos possuem a capacidade de mudarem a sua aparência imitar um ser humano. E por serem super inteligentes, eles acabam assumindo papéis de destaque na sociedade para conseguir controlar o mundo. Eu fico pensando aqui, se os reptilianos são uma raça super evoluída, super inteligente e tudo mais, por que eles não param de fazer esse joguinho de ser presidente e não dominam o mundo inteiro de uma vez logo, né? Às vezes ficava até melhor do que tá agora. O Obama e a Rainha Elizabeth são dois políticos considerados reptilianos. Inclusive, um vídeo do Obama mostra que um dos seus seguranças também é reptiliano. Coitado do rapaz, né? Só porque ele não é o homem mais bonito do mundo, já estão chamando o cara de E.T. aí. Nossa, sacanagem. Esse é o mesmo cara que defende a existência dos iluminatis e os reptilianos teriam tudo a ver com isso, já que fazem parte dessa cúpula que controla a humanidade. Então, quando você conhecer alguém, presta atenção se ele não tem uma língua bifurcada, uma cauda, alguma escama no corpo, que pode ser um lagartão disfarçado. Ou então aquele bicho do filme do Mario, que é uma cabecinha. E no dia 12 de julho de 1998, o Brasil chorava de tristeza depois de perder a Copa por 3 a 0 contra a França. Você lembra? 3 a 0 para a Seleção Brasileira. Aquela última partida foi muito esquisita mesmo, né? O Ronaldo tinha passado mal, ia ser substituído pelo Edmundo, mas depois ele mesmo que entrou em campo, e o time que chegou na final fazendo gol doidado não fez nem mais um golzinho, né? Deixou o pessoal encafifado. Para ajudar, logo depois da derrota, a página da CBF foi hackeada, e um texto denunciando o esquema selado por Brasil e França ficou no ar por dias, e foi repostado em blogs da época, e mandado por muita gente através dos e-mails. A internet ainda estava começando ali em 98, né? Mas mesmo assim, isso pode ser considerado a nossa primeira grande fake news brasileira. Os boatos de corrupção envolvendo a CBF começaram a pipocar alguns anos antes, e a desconfiança já estava grande. Mas tudo isso não passa de uma mentira bem contada. De fato, a CBF é a instituição mais honesta do mundo, né? Mas esse esquema de 98 nunca foi um dos escândalos verdadeiros dela. O texto afirmava que a comissão técnica e os jogadores teriam recebido mais de 23 milhões de reais para topar o acordo, e que em 2002 a vitória seria nossa. Só que tudo não passou de alguém querendo trollar todo mundo, ou que ficou bravo com o resultado final. Nada nunca foi comprovado. Os nomes envolvidos na denúncia eram de pessoas falsas, tipo um representante da Nike que estaria no esquema, também chamado Ronald Rovald, e que nunca existiu de verdade. No final das contas, se fosse para pagar a CBF para fazer alguma coisa, que fosse a respeito do 7 a 1 que realmente foi de doer. É o gol da Alemanha! E no mundo da música não falta a teoria de artista que morreu e foi substituído, né? A Avril Lavigne, por exemplo, se pega a foto dela de quando ela estava no auge em 2002 e uma no ano passado, você não consegue falar qualquer qual, né? Usou o que? Renew Creative? Deactiva? Que esse creme de passar no rosto? Não sei. Mas sem dúvidas, a maior lenda urbana sobre a morte de um artista envolve o Paul McCartney, na época em que os Beatles ainda estavam na ativa. A conspiração conta que ele sofreu um acidente em 1966, mas como o grupo era o maior fenômeno musical que o mundo já tinha visto, empurraram a morte dele para debaixo dos panos e substituíram ele por um sósia. E pegaram o Kiko do Chaves, para fazer o... Por uma carta. Tudo começou quando o Paul sofreu um acidente de moto em 1966, que não rendeu nada além de um corte no lábio e um dente quebrado. Só que isso foi bem perto de uma pausa que os Beatles fizeram com a turnê deles. Eles tinham lançado um álbum Revolver e não seguiram os shows ao vivo porque na época não tinha infraestrutura para tocar todos os arranjos que eles tinham feito em estúdio. No ano seguinte, em 67, começou a pipocar uns boatos de um sósia perfeito do Paul McCartney chamado William Campbell, que substituiu o cantor para que a banda conseguisse cumprir um contrato milionário que eles tinham com a gravadora deles. Daí um rádio comenta que um jornalzinho faz a matéria ali, né? E de repente o mundo inteiro passa a procurar pistas sobre a morte do cantor. E mais uma vez, quem procurar no próprio álbum Revolver dizem que a maior prova é a capa que não tem uma foto deles, e sim um desenho, que era para dar tempo de achar um sósia. Mas o povo, as histórias, né? Em 67, a capa clássica do Sargent Peppers seria tipo um funeral, com os membros olhando para o chão que tem um canteiro de flores formando um baixo, que era o instrumento que o Paul tocava. Que que isso é, gente? Não faz sentido. No álbum Magical Mystery Tour, em uma das fotos do encarte, o Paul é o único que está usando uma rosa preta no terno, enquanto todo mundo está com uma rosa vermelha. E, gente, por aí vai de teoria, né? Tem teoria pra caramba. Ele é o único descalço no Abbey Road, o único com fundo vermelho em Let It Be, é teoria que não acaba... E é o único que torce para o Santos Futebol Clube também, tem essa teoria. Eu não duvido que o Paul visse esses rumores na época e achava a graça ser o diferentão mesmo, né? Só para causar um burburinho. Que, no final das contas, é uma publicidade de graça. E o mais irônico disso tudo, o John Lennon já foi, o George Harrison também, e só sobraram o Ringo Starr e o Paul, que, inclusive, ainda é super ativo no mundo da música, né? Assim, melhor que nós. Você tá que rir aí, né? Eu tô te vendo aí. Você tá vendo como é que é divertido o Nerd Show? Então escreve que você, de segunda a sexta, vai ter diversão garantida, tá? E também, um pão de queijo de vez em quando. Às vezes, aceita. E talvez o dramaturgo mais famoso do mundo seja o William Shakespeare. O cara é lembrado até hoje com seu Romeu e Julieta e a frase Ser ou não ser? Eis a questão. Que tá na peça Hamlet, né? Mas tem gente que diz que o Shakespeare, na verdade, nunca existiu. O lance é que, apesar de ter deixado um monte de coisa escrita, não tem nenhum relato da vida pessoal do Shakespeare, o que é estranho para uma figura histórica tão popular assim. Outra coisa estranha é que não existem manuscritos dele em lugar nenhum. Muitos atribuem esses textos a ele, mas não é consenso e ninguém sabe como era a caligrafia dele, a não ser por seis assinaturas em documentos. Mas até elas parecem ser diferentes umas das outras, sabe? É um negócio meio suspeito. E dentre os poucos registros da vida dele, que viveu na Inglaterra entre 1564 e 1616, é que ele frequentou a escola por poucos anos. E isso não condiz com as coisas que ele escreveu, ricas em política e sociologia, sabe? Existe uma teoria que o Shakespeare foi um nome criado por um grupo de escritores da época que não queriam se identificar para não sofrer nenhuma represália. E por isso, podia escrever do jeito que queriam e sobre o que eles queriam. Outra teoria diz que ele era o pseudônimo do conde de Oxford, chamado Edward de Vere, que foi um nobre bem estudado e muito viajado que viveu mais ou menos no mesmo período. Tem até uma instituição chamada The Vere Society, que estuda e tenta encontrar provas disso pelos últimos séculos. Mas até agora nada, né? E se está escrito no livro que é do Shakespeare, quem sou eu para falar que não, né? Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E ó, vai vir a parte 1, que ela está bem interessante, tá? Mas tem outros vídeos no catálogo para você ver também, que você vai gostar. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!